Um aspecto do ponto de vista comportamental, social, sempre mencionado a respeito da Igreja Católica, é que a sociedade vem demandando atitudes mais liberais e a Igreja Católica tem seus dogmas, suas crenças, suas posições e não abre mão delas. O senhor imagina que pode haver flexibilização no futuro ou a Igreja Católica vai se manter ainda por muitos anos, como sempre esteve a respeito de aborto, uso de contraceptivos e, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Assuntos como, por exemplo, aborto, eutanásia, não tem como nós voltarmos atrás e fazermos concepções, concepções digo. Nós temos a nítida sensação que com o passar do tempo, todas essas questões que devagar querem fazer entrar, fazem com que o ser humano se torne descartável. Então a finitude humana, ela não quer mais ser abraçada. A finitude humana significa também ter um filho excepcional, traz dificuldades. Então nós estamos, muitas vezes assim, na propensão hoje do descarte de tudo aquilo que não é do meu agrado, que não é da minha concepção, que não facilita, digamos assim, as minhas relações. E com isso também, muitas vezes, descartar essas dificuldades, essa finitude humana, nos leva a viver de uma maneira que não matura. Nós sabemos pelo cristianismo, e nós pregamos também Jesus Cristo crucificado, ressuscitado, de que a finitude humana nos matura como pessoas. Os embates da vida nos matura como pessoas. Não é uma vida que vamos levando de qualquer jeito que nos matura. Então, esse debate, apesar de pensar, muitas vezes, sermos acusados de não sermos modernos o suficiente, eu muitas vezes me pergunto, que modernismo é esse que começa a descartar a pessoa humana, especialmente onde existe mais limite? Então, vamos lá, vamos lá.